Olá amigos do Esporte, boa tarde, estamos chegando com o seu JC Esporte, chegando nesse dia 28, hoje é uma segunda-feira, princípio de semana, pedindo que Deus possa abençoar a cada um dos nossos seguidores, a cada um dos nossos internautas desse postista de Floriano e toda a região. O JC Esporte é um programa que deixa você bem informadinho de tudo o que está acontecendo e nosso futebol, no futebol da região, Barão de Grajaú, lá no Buqueirão, onde tiver aí acontecendo esporte, aqui na cidade, a gente vai passando aí para os senhores que estão sempre acompanhando a gente. Eu sou o Carlos Irã mais uma vez, elevando aí o melhor do esporte, já já vamos falar de Coriçabá, Coriçabá, vence 2x0, volta a se posicionar entre os seis melhores, deixa a zona de rebaixamento e entrega para o Eirense. Já já o Eirense defende suas cores, dentro de casa, hoje, diante do Parnaíba, num jogo dificílimo. Ou seja, boa sorte aí para as duas agrimações. O Parnaíba precisa subir para o G4 e o Eirense precisa voltar aí, ficar entre os seis. Então, hoje, lá na cidade de Ueiras, né? Então, as informações precisas aí para oi, senhores, já já, aqui no seu JC. Dizendo que hoje também tem decisão em Barão de Grajaú. A bola vai rolar 18 horas no jogão de bola para a Associação Eldorado de Futebol e Paulo Ramos. Ah, rapaz, é uma rua predominante aí de Barão de Grajaú, né? Que estará aí na decisão, hoje, lá no Gregorão, em Barão de Grajaú, rumo ao aniversário de Barão de Grajaú. Há 111 anos, o Ramos está lá, levando a cobertura total para os senhores. Vamos aí com as informações também. Em cima da hora, o Fluminense diminui e vai decidir com o Flamengo o Campeonato Carioca de Futebol. O time do Grêmio larga na frente, venceu o Ipiranga 1x0, agora decidiu dentro de casa o título de campeão gaúcho. Palmeiras vence o Bragantin. São Paulo vence o Corinthians e estão aí na final do Campeonato Paulista de Futebol. Essas e outras informações já já também, já temos dois finalistas também da Copa do Nordeste. Vamos aí, o nome de Labovida, em Floriano, em Barão de Grajaú, tem Labovida. Labovida, com a responsabilidade do Dr. Roberto Mozinho, está aqui da Marechal Pires Ferreira, em Barão de Grajaú, número 504. Em Barão de Grajaú, no BR-230, vem no comércio ali da Paulo Ramos. O telefone para contato é 3521-3600 e ainda 9907-0583. Fala com o Dr. Roberto Mozinho, com a nossa equipe, a equipe mais competente em laboratórios aqui na cidade de Floriano. São as meninas do Labovida, em Floriano e Barão de Grajaú. Vamos aí também com, em nome de Júlio Bocão Esporte, esporte vai bem, vai com Júlio Bocão. Dizem que está vindo aí o Campeonato Florianese de Futebol. Poderá contar com o time Floriano e região e pagando uma premiação de 50 mil reais, viu? O negócio aí vai pegar. Cervejaria São Borá, melhor que há. Olha, no melhor momento você vai apitar pelo bom chope. Em breve em Floriano terá seu chope próprio com a Cervejaria São Borá do amigo Valdeci Santos e Dr. Diego Santos. Aguardem. Vamos aí também, em nome de Quaresma Moto Peças e também Quaresma História. É, Quaresma História é a beleza da mulher em Floriano, na Avenida Bocaneto, responsabilidade na Rosiel da Quaresma. E a Quaresma Moto Peças é do amigo João Wilson, que está aí com a revisão geral, para você também vender de peças e acessórios e vai buscar sua moto lá no local. É só ligar, 99872526, facinho o número aí, de Quaresma Moto Peças em Floriano. Vamos começando aí com as informações do nosso futebol. Vamos começar aqui falando do futebol local. Vamos ver aqui, para onde é que a gente começa aqui, para trazer tudo direitinho na ordem aqui, para os senhores que estão aí acompanhando a gente. Vamos falar do futebol local, depois a gente passa para o futebol estadual e depois vamos para o nacional. Vamos começar falando pelo ABBzão de Floriano, estive lá no último sábado, no último sábado os jogos iniciaram mais cedo, 3h30, né, para acabar mais cedo também, para dar tranquilidade para os amigos, depois de tomar aquelas cervejinhas, fazer aquele churrasquinho lá, descontrair. É muito descontraído lá, os sócios da ABBzão é assim, está chegando a reta final para saber quem será o campeão da terceira edição. Então, tivemos aí, tivemos aí, em jogo muito bom, muito movimentado, nós tivemos aí, nos jogos, o original venceu, o EZ empatou 0x0, né, deixa eu me ver aqui, se é esse aqui mesmo que eu vou, deixa eu me ver se, não é esse aqui, não, é esse aqui. Vamos lá, é esse aqui. Tivemos aqui o Miss Jalecos venceu 3x0 o original, é isso aqui, Miss Jalecos, sua primeira vitória, venceu 3x0 o original, que é um dos líderes da competição. E o Piranha venceu 3x1 o Galeria, Náutico venceu 1x2 o Tigre e o Peladeiro ficou num belíssimo empate, num belíssimo jogo, jogo de um bom nível, diante do EZ, Peladeiro 0x0. Os jogos do sábado, na próxima quarta-feira já estão comigo, mas chegam dois jogos atrasados, aqueles dois jogos atrasados que não aconteceram, né, a gente vai passar para os senhores esses dois jogos, tá? Que é Piranha FC e Miss Jalecos, Galeria FC e Resenha FC, os jogos não aconteceram por motivo de estar alagado o campo do meio, né? Então a gente passa as informações direitinho amanhã, já desses jogos da quarta-feira, numa bebezão lá na BB de Floriano. Vem, meu amigo! Epa, o bicho vai pegar a grande decisão do campeonato baronense Taça Cidade de Barão, né, Taça Cidade de Barão vai ser hoje Portões Aberto, tá? Portões Aberto, às 18 horas, véspera de feriado em Barão de Guilhajau, véspera dos 111 anos de Barão de Guilhajau. A bola vai rolar para a Escolinha Eldorado e Paulo Ramos. Quem vai vencer? Quem vai vencer? Escolinha Eldorado com seus moleques, o juvenil, né, sub-18, sub-17, né, molecada jogando muita bola. Fizeram 15 gols em três jogos, porque o campeonato é mata-mata. Venceu 6x0 o primeiro jogo, 5x0 o segundo jogo e 4x0 o último jogo diante do Juventude. E ganhou a credencial do Paulo Ramos. O Paulo Ramos ganhou a sua classificação nos pênaltis, né, tirando aí o atleta do Jatobar, né, nos pênaltis, que o campeonato foi 0x0 e nos pênaltis 6x5 para o time do Paulo Ramos, que vai decidir com a Escolinha. Hoje, hoje tem futebol em Barão de Guilhajau, hoje tem em Barão de Guilhajau também momento importante, né, de inaugurações. Barão de Guilhajau vive um grande momento aí na gestão Cláudio de Melima. Olha, gente, falando ainda de Barão de Guilhajau, vem aí o Guarani Master. Você lembra do Guarani de Barão de Guilhajau? O mesmo Guarani que criou aquele clube do Guarani, do Rafael. Era um Guarani forte, com tradicional equipe, o Guarani, as cores verdes e branca, e agora tá voltando agora como Master, com a organização do Alima e o Edim. O pessoal já tá organizando o material, né, material muito bom, e em breve vai fazer o lançamento oficial. E vai ficar fazendo amistosos em Floriano e também em toda a região. Alô, Romildo Souza? É, rapaz, um abraço aí, muito obrigado pra você. É, meu amigo Romildo, aquele abração, muito obrigado pelo carinho, pela companhia no horário do almoço. São as informações do nosso futebol, a gente passando aí, pra você falar, é, Romildo, rapaz, abraçar aí o Tampinha, né, o Adriano, o Gilson, os goleiros que têm feito a diferença aí na Bebeira e Floriano. O time do, o time, deixa eu me ver aqui direitinho, dos peladeiros, rapaz, segurou o resenha porque Romildo, o Tampinha segurou tudo, viu, o homem tava impossível. Pequeno goleiro, estatura, mas pega muito, viu, um abraço amigo Tampinha. Pois é, gente, então, reforçando só o convite, vamos lá, pra grande decisão hoje em Barão de Grajaú. Vamos pras outras competições. Nós tivemos aí, também, já está tudo pronto pra grande semifinal, agora sim, dia 2 e dia 3, teremos Grêmio, da Taboca e Juventude, Cruzeiro do Pontal e Barcelona, faz aí as semifinais do Campeonato da Integração Social, você é convidado especial. Joga no sábado, dia 2, joga no domingo, dia 3, sempre às 16 horas. Vamos lá. Quarta Copa Society do Meladão, somente 3 jogos movimentados no final de semana, Cruzeiro 4-1 pra o Palmeiras. E às 16h30 tivemos Canto da Vila 2, 3 pra o São Paulo, do Meladão, Organização do Zé Rodrigues, Campeonato da Integração Social, Organização, Frank James, o Barrinha e Cícero Souza. Copa Society do Caldeirão também, tivemos aí os três últimos jogos da primeira fase e já temos oito classificados pras quartas de finais da sexta Copa Society do Caldeirão, uma Copa que teve uma participação aí, está tendo, né, ainda tem time com a oportunidade. 16 clubes de Floriano, zona urbana e zona rural, do Maranhão e também na cidade de Amarante. Competição e tanto essa aqui, viu, Organização do Bino. Tivemos aí Cruzeiro da Nova Conceição, 1, 3, pra o Boqueirão, que garante sua classificação. Grêmio da Taboca, 3, 2, São Paulo, o Grêmio também está classificado. Ainda Magnada do Canto, 1, 2, a Portuguesa, eu começo a dar aqui, a Portuguesa comeu a última vaga pra se credenciar pras quartas de finais. E nas quartas de finais estão Portuguesa de Floriano, Grêmio da Taboca, Atleta da Passagem Dantas. Temos aqui também os Galáticos, dos Saps do Melo, dos Melos, Santos das Lages, Maesque da Malhadinha, Chapecoense da Conceição, Red Bull das Cachoeiras e ainda Internacional do L3 e mais Boqueirão. É os que vão brigar nas quartas de finais da Copa Society do Caldeirão com a organização do amigo Bino. É, meu amigo, aqui as informações vão chegando e a gente passando pra você. Vamos mais uma vez aqui falando dos nossos anunciantes, trazendo aí as informações boas do futebol. Vamos já já falar de Coriçabá, viu, minha gente? Vamos já já falar de Coriçabá, já já, tá? Olha, Labovida, em Floriano e Barão do Brasil tem Labovida. Labovida, a laboratória das clínicas em Floriano. Fazemos aí o teste da dengue, da chikungunha e também da covid pra crianças e adultos. Responsabilidade, doutor Roberto Muzinho. Viu no Bocão Esporte? Esporte vai bem, com o Juno Bocão em Floriano. São Jorge Super e São Jorge Atacar, duas empresas, responsabilidade, empreendimento Jorge Batista. Cervejaria Samborá, a melhor que há? Nem vem que não tem. Vem aí, o Chope de Qualidade, Cervejaria Samborá em Floriano. Quaresma Moto Peças, Avenida Bucaneto, responsabilidade do amigo Joaílson Quaresma. Quaresma História, Avenida Bucaneto, responsabilidade da dona Rosiel da Quaresma. São as informações do futebol, um pra você que está sempre acompanhando com a gente o melhor do esporte. E ontem nós tivemos Coriçabá 2, 0 pra o Flamengo de Teresina. Com esse resultado, o Flamengo continua sem vencer na competição e o Coriçabá poderia ter feito 3, 4, 5, 6. Mas peca demais na finalização. Eu acho que a ansiedade de fazer gol é tão grande que está prejudicando o Coriçabá. O Coriçabá teve duas bolas lá que a bola praticamente já estava no fundo da rede, o atacante chegava e botava pra fora. Pra situação danada, era só deixar a bola bater no corpo que entrava. Vai, mete a perna, a bola vai ter uma intervenção. Complicado. Pecou muito na chegada do meio com o ataque. O último passe não aconteceu ontem. As bolas que era pra fazer um, dois, sair tocando, o Flamengo com dois a menos, tentavam chutar fora da grande área de qualquer maneira. O time totalmente destensibilizado dentro de campo. O time estava com aquela ansiedade grande de fazer gols que terminava se precipitando e deixando de fazer, deixando de marcar. Então, gente, tem que ter paciência. Finalizar até a hora certa. Até a hora precisa. Você viu que o PH pegou muito bem, fez aquele belíssimo gol. Fizeram uma triangulação ligeirinho ali na entrada da grande área do time do Flamengo e fez um belíssimo gol. Que deu início com o 2 a 0. Depois, o Jato subiu uma vez, o goleirão defendeu. Na outra vez, ele cabeceou embaixo no canto. E ela foi morrendo no fundo da rede, fazendo 2 a 0 pra o time do Coriçabá. Com esse resultado, o Coriçabá deixa a zona de rebaixamento e volta pra sexto lugar com 13 pontos. E o Eirense ficou com 11. O Eirense, hoje, vai enfrentar a equipe do Panaíba, lá na cidade de Oeiras. Precisando vencer de qualquer maneira. Se empatar ou perder, se complica na tabela. E o Coriçabá fica mais perto de permanecer na primeira divisão do Campeonato Piauí de Futebol. Porque o último jogo é complicado pra o time. Se hoje é complicado pro Eirense, imagine fora de casa contra o Fluminense, que tá com 4 partidas sem vencer. A ordem lá no Fluminense é vencer e vencer. Então, o Eirense tem que fazer seu papel hoje dentro de casa, porque se não fizer, eu acredito que o Coriçabá vai permanecer na primeira divisão com essa vitória de ontem. Parabenizar o elenco pelo empenho, a boa vontade de vencer ontem. Apesar do número de torcedores não ter sido muito grande, mas o torcedor compareceu. A gente parabeniza o torcedor do Soareano, que tem sido fiel demais ao Coriçabá. O Coriçabá foi quem não fez seu papel durante a competição. Porque, às vezes, o próprio presidente diz. Eu sei que, às vezes, nós somos prejudicados pela arbitragem. Mas, às vezes, também nós deixamos a desejar nas finalizações. O time perde muitos gols, tomando gols bobos durante toda a competição. jogadores que são novos, como o professor Toninho Pesco explica, jogadores de 22, 23, 24 anos, são novos, estão pegando ainda aquele madurecimento. Mas tem que madurecer, sim. Porque eu vejo a semana toda o professor Toninho Pesco trabalhando finalizações. Jogadas ensaiadas, com aquelas bolas arremessadas na área para finalizar. E ontem fizeram tudo errado. Não conseguiram finalizar. Fizeram o belíssimo gol do PH, como eu já frisei, o belíssimo gol da cabeçada do Jato. Mas, o ataque não funcionou. Não fizeram gol os atacantes. Trocaram três, quatro atacantes lá. Nenhum conseguiu marcar. Todo mundo precipitado nas finalizações. Aí fica difícil. Por isso que o time está pagando um preço alto. Corso Bárbara está tranquilo na semifinal da Campeonato Paulinho de Futebol. Ou, desculpe, Piauí de Futebol. E outra. Não era para estar com esse sofrimento hoje. Brigando para não cair. Mesmo se não tivesse nas semifinais, era para estar tranquilo, respirando. Ia passear lá em Piripiri. Sei que houve. Foi prejudicado, sim, pela arbitragem. Várias vezes. Tanto aqui, como na capital, como lá em Parnaíba. E lá em Ueiras também. Mas, se a gente bota a bola para dentro, faz o gol certinho, o árbitro tira. Pecado na finalização. E muito. E não foi falta de treinamento, não. Porque eu acompanho os treinamentos do Coriçabá. Acompanhei. Porque o Coriçabá aqui em Florianópolis acabou, né? Finalizações. E treinamento e finalizações não faltou. E da mesma maneira que eu estava batendo na bola no treino, eu estava batendo no jogo. Pegando embaixo da bola. Meu amigo, eu joguei de atacante. Eu bati, era correndo. Eu botava na frente e a bola correndo do jeito que eu soltava a perna. Mas eu já sabia que tinha que bater no meio da bola. Porque ela ganha direção. Agora bate embaixo da bola e não tem como. Ela chegar dentro do gol. Ela vai para cima. Ou então pega mal na bola de lado e ela vai para fora. Para a lateral. Então o Coriçabá pecou demais nas finalizações. Ficou provado mais uma vez nesse jogo de ontem. Que o ataque ontem pecou demais na finalização. Não fizeram sequer um gol os atacantes. Graças ao belíssimo chute. Chute certeiro do PH. Que o goleirão não viu nem onde a bola passou. E a belíssima cabeçada do Jax, que foi um zagueiro que foi lá para poder definir. Para dar números finais. 2x0. O Coriçabá agora sonha com a sua permanência no campeonato peões de futebol. É só torcer. Eu tenho certeza que o Parnaíba fazendo o seu papel. Que está precisando hoje. Que é vencer o Eress para buscar sua vaga lá no G4. Aí o Eress pode esquecer. Pode brigar. Para subir mais uma vez da segunda para a primeira. Porque ele não ganha do Fluminense. Está interessado. Isso eu tenho certeza. E o Coriçabá pode buscar um empate lá. Que dá mais tranquilidade. Talvez até perdendo ainda permanece ainda. Porque é continuar com a diferença de dois pontos. Caso o Parnaíba vence hoje. Né, gente? Classificação. Fluminense 26 pontos. Alto 21 pontos. 4 de julho 21 pontos. Livre 18 pontos. Parnaíba 17 pontos. O Eirense. Coriçabá 13 pontos. O Eirense 11 pontos. Flamengo 1 ponto. Hoje, segunda-feira de 28. Teremos Altos e 4 de julho. O Eirense e Parnaíba. É, minha amiga. Só jogão de bola aqui. Torcer aqui para o 4 de julho vencer aqui o Altos. E dar tranquilidade aqui para o 4 de julho se manter lá nas semifinais. E pode dar uma aliviada para o Coriçabá aí no último jogo, né, gente? Não é fácil, não. É briga de cachorro grande. Não tem para ninguém, né? É, vamos aqui, agora falar também aqui as informações do futebol. Deixa eu ver se ainda tem um tempo ainda. São meu dia e 25 minutos. Vamos ver se a gente traz aqui as informações do campeonato nacionais. Tivemos aí no campeonato paulista, né? Palmeiras venceu, Palmeiras venceu 2 a 1, né? Palmeiras venceu 2 a 1, o Bragantino. Palmeiras venceu 2 a 1, o Bragantino. E tivemos também, Palmeiras venceu 2 a 1, o Bragantino. E o São Paulo venceu 2 a 1, o time do Corinthians. Né? Com esse resultado, o time do São Paulo e o time do Palmeiras faz a grande final do campeonato paulista de futebol. Teremos aí o campeonato paulista de futebol. Dizendo que o campeonato gaúcho e o Ipiranga perdeu o primeiro dentro de casa para o Grêmio. O Grêmio disse dentro de casa no próximo dia 2, jogando dentro de casa com o Ipiranga, podendo até empatar. Ah, então o Grêmio joga com folga. Joga até pelo empate. Vencendo com o campeonato paulista de futebol. Copa do Nordeste, tivemos ontem Esporte 3, 1 para o CRB. Tivemos Fortaleza 2, Náutico 0. As finais serão dia 31, o jogo de ida, às 21h35. Na Ilha do Retiro, Esporte e Fortaleza. Jogo de volta no Castelão, domingo, dia 27, às 18h30, Fortaleza e Esporte. Quem vai levar melhor? Esporte ou Fortaleza? É o tradicional... É o tradicional Copa do Nordeste, né? Que paga 300 mil reais de premiação para o campeão. Deseja boa sorte aí para o Esporte e Fortaleza, que está buscando essa grana extra aí para os cofres do clube, né? Levando em conta aqui que o Fortaleza, levando em vantagem, que o Esporte não vive um grande momento e o Fortaleza ainda decide dentro de casa o último jogo. Então, são as informações do nosso futebol, do nosso esporte para todos vocês que estão sempre acompanhando a gente em qualquer canto da cidade de Floriano e Barão de Grajaú, em toda a região. Um abraço especial. A gente promete voltar a falar de esporte amanhã, no mesmo horário, já trazendo os jogos das competições, trazendo tudo sobre a grande decisão hoje em Barão de Grajaú, trazendo as outras informações. O professor deu folga para os jogadores que jogaram o tempo todo hoje e aqueles que não jogaram foram fazer aí, né? Só um recreativo, piscina, né? Essas coisas assim, né? Então, a gente abraça aí a toda a galera, deseja aí uma boa semana para todos, a segunda-feira aí, final de segunda-feira tranquila, uma tarde maravilhosa, a gente volta a falar de esporte amanhã. Se Deus quiser, no mesmo horário, ao meu dia com mais um JC Esporte. A todos, um abraço, fique com Deus e até lá.